Além de pactuar o termo de Compromisso Público pela Educação de Qualidade, o Dia D da Educação em Itapuando Oeste vai levar um mutirão de serviços essenciais, integrados e gratuitos, nas áreas de cidadania, saúde, educação, lazer, esporte e cultura. O projeto tem o objetivo de transformar a educação básica de Itapuando Oeste. O Pacto pela Aprendizagem é um compromisso conjunto para o desenvolvimento de projetos educacionais efetivos e deve funcionar como um mecanismo fixo de discussão entre a sociedade em geral, os entes e os poderes, na busca de melhorias para os alunos da educação básica. Os parceiros vão promover ações voltadas para educação, saúde, tecnologia, esporte, cultura e lazer.